Lançou um novo emulador para jogar MyFriends Negbol no Android, então se ligue só, atualizou o emulador aqui, no caso o Cloud Game, onde tem o MyFriends Negbol para você jogar no seu celular, beleza? Para você que não sabe, é o chique aqui, logo quando você entrar aqui, vai estar logo de cara aqui, Negbol, beleza? Você vai clicar aqui e você tem que ter uma conta nesse aplicativo, beleza? Se você não tiver uma conta, você pode entrar com o Google ou então outra conta que você quiser. Aqui para você jogar, é só clicar em play aqui, você clicar em play, ou você entra aqui e joga aqui sem estar colocando nada, ou então tem a opção ali de você estar colocando mais tempo, beleza? Quando você entra nesse aplicativo, você pode estar ganhando tempo aí de moedas para jogar mais tempo, beleza? Então comenta aí se você sabe outro aplicativo que você conseguiu jogar MyFriends Negbol no celular, é nóis e fui, valeu! Então comenta aí se você quiser ver 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 se